Dando prosseguimento para a próxima conferência, chamo ao palco o professor Giuseppe Camiletti para conduzir a sessão integrativa. O professor Giuseppe Camiletti possui graduação, bacharelado em licenciatura em Física, mestrado em Física na área de Pesquisa e Ensino de Física e doutorado em Física na área de Física Atômica e Molecular, todos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente é professor associado 2 no Departamento de Física, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da URPS, integra a Comissão de Pós-Graduação do MNPF da Sociedade Brasileira de Física, ministra disciplinas de graduação em cursos presenciais e à distância, atua na formação inicial e continuada de professores de Física, com ênfase na utilização de experimentos, metodologias ativas de ensino e tecnologias digitais. Professor? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora por ter me convidado aqui para esse momento para conduzir o trabalho, a apresentação sobre o doutorado, que é um projeto que participei também ativamente durante toda essa etapa de construção. E agora vou aproveitar um pouco o ensejo do professor Olavo, mais cedo, na apresentação do Nelson, porque ele falou que o Nelson não precisava de apresentações porque o currículo dele é maior do que a... Desculpa, o Nelson, a participação dele, a atuação dele é maior que o currículo. Então, aproveitar também para dizer que a nossa coordenadora do MNPF também tem uma participação à frente desse programa, à frente de toda essa estrutura, de todo esse impacto que esse programa tem feito pelo Brasil. Então, a participação dela é maior também do que aquela que está descrita no currículo, não é, professor Olavo? Então, gostaria de chamar o professor Iramaya para fazer essa apresentação. Obrigada. 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 Pessoal, mais uma vez, bom dia. Estamos aqui na etapa de encerramento do nosso encontro. E nada melhor que esse momento para falarmos do nosso maior projeto de futuro, que é o doutorado nacional. A proposta do doutorado nacional profissional em ensino de física. Mas, antes, eu vou pedir a atenção de vocês para que a gente receba o nosso querido Wesley, que trabalha, que nos dá apoio nas mídias do mestrado nacional, e o responsável, junto com a equipe dele, para a implementação da nova página do mestrado nacional que a gente vai apresentar agora. Então, eu queria pedir um aplauso para o Wesley e para toda a equipe que tem trabalhado para nos dar esse apoio. Wesley. Obrigado, professor Iramaya. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wesley. Wesley, eu represento aqui uma empresa que presta serviço para a SBF desde 2016. Então, a gente já está bem integrado com as demandas, demandas novas sempre chegando. E aí eu vou contar com a ajuda do Alex para a gente navegar no novo portal do MNPF, que a gente aplicou o novo design hoje. O que é que acontece? O portal do MNPF, além de ser a vitrina institucional do programa, ele também serve como ferramenta para o docente. Por quê? Porque, além de a gente fazer a listagem de todos os polos, no lugar centralizado, no lugar que está constantemente passando por revisão e curadoria da atualização de conteúdo, a gente também tem a parte da produção, que são as dissertações e os produtos institucionais. E, como essa base de dissertações e produtos foi crescendo com o tempo, novas demandas foram chegando para a gente. Em especial, a procura, um sistema de busca mais refinado na parte de dissertações e produtos. O que é que acontece? Hoje, aqui no site, a gente tem cerca de 1.400 dissertações já cadastradas. Porém, na prática, já foi falado que esse número é bem maior. Existe um site da CAPES chamado CAPES Dissertações e Teses que todo coordenador de polo, se quiser que a dissertação e o produto do aluno sejam reconhecidos, ela tem que estar lá. Basicamente, o site do MNPF pode estar um dia defasado, mas lá na dissertação e tese da CAPES não pode estar. E o que acontece? Com essa base de dados tão grande, a ferramenta de busca que a gente tinha era bem simples. Basicamente, era assim. A gente fazia uma busca por palavra-chave e esse mecanismo ia procurar ou no título ou no corpo do formulário que estava cadastrado. Aí, o que acontece? Numa reunião que a gente fez no segundo semestre, os professores falaram, olha, a gente gostaria que agora tivesse uma solução para o seguinte problema. Às vezes, eu estou preparando uma aula e eu tenho que procurar algum produto. e eu quero fazer uma busca rápida, por exemplo, jogo de tabuleiro, eu quero digitar um termo específico e eu quero que retorne para mim o resultado de uma busca que seja relevante para mim. Aí, o que a gente fez? Além de ficar responsável pela atualização do visual, onde agora a gente está destacando o evento. Alex, você pode rolar um pouquinho para baixo? Agora, a gente tem um framework novo para apresentar o nosso conteúdo. Mais para baixo, Alex, por favor. A gente vai poder dar um destaque visual muito melhor para o nosso site. E, não porque se refere à busca, a gente trabalhou para... A gente sabe que, quando se fala em busca no mundo, a gente pensa no Google, né? E a gente tentou buscar alguma coisa que o Google pudesse ajudar a gente. Não que eu esteja fazendo propaganda do Google, mas o Google tem uma camada dele que é assim. É open source e qualquer pessoa pode se aproveitar ou da versão open source do mecanismo do Google ou, então, ir para uma versão paga. O que a gente fez? Durante os testes, a gente fez uma integração com a API do Google e olha só que interessante esse resultado. Vamos lá, Alex, na demonstração? Aqui a gente tem uma caixa de busca, né? E eu vou digitar um termo altamente genérico. Alex, digita balão ar quente. Aí o que acontece? Para essa apresentação, eu fiz a seguinte demonstração. Eu, digitando essa palavra balão ar quente, Alex, clica aqui na aba conteúdo. Nessa aba. Usando o mecanismo que a gente utilizava de busca, ele só retornava essa dissertação, né? E por quê? Porque o termo balão ar quente, ele estava no título. Agora, quando a gente usa a integração com o Google, vai lá, Alex. A gente descobre que balão ar quente, ele pode... Sobe mais, Alex. Ele pode estar, além de descrito nos títulos, a busca Google vai dentro dos arquivos da dissertação e também ela acha esses termos lá dentro da dissertação. Então, assim, se você está procurando por algo, em algum produto, que possa ser uma solução para você, num domingo à noite, preparar ali uma aula rapidamente durante a semana, então, essa ferramenta vai ser muito útil para você que está desesperado procurando uma fonte aí para dar uma aula melhor, né? Então, o que acontece? A partir de agora, o resultado nosso, a missão aqui é, além de continuar com o trabalho de curadoria, manter o site atualizado e entregar um design bacana, né? A gente também está entregando uma informação relevante para todos os professores do polo e aqueles que são aspirantes a alunos de mestrado, né? E agora, provavelmente, do doutorado também, né? Então, é isso, gente. Termina lá, Alex, projetando um novo site, por favor. Como é que é? Repete, por favor, professor. Ah, então, o que acontece é assim. Essa daqui é a versão API gratuita do Google. Então, ele coloca um pouco de publicidade nos primeiros resultados. Quando a gente vai para baixo, a partir daqui é que ele começa a exibir os resultados que a gente tem dentro do site. E, além disso, com essa integração, a gente... Isso. É. Não, e o que acontece é o seguinte. Ele vai procurar encontrar o termo se ele existir no nosso site, né? Então, fazendo um trabalho de pesquisa, pode ser que a gente descubra alguns tesouros que a gente não imaginava que tinha no site, né? E isso é uma coisa que só vai poder acontecer aqui no site do MNPF. Lá no Dissertações e Teses da Capes, não vai ter. Ok? Pode voltar para a Roma, Alex. É isso daí, gente. Esse é o novo site do MNPF. Obrigado. E é assim, gente. Devagar, a gente vai otimizando, né? O nosso trabalho de interatividade multimídia. Bom, acho que agora posso começar a falar do doutorado. Obrigada mesmo, Esclen. Bom, gente, é óbvio que eu vou apresentar aqui uma síntese do que foi o caminho percorrido até aqui e o que resultou no APCN e algumas características fundamentais desse nosso doutorado que estão lá no APCN. Então, vamos lá? Eu tenho o passador aqui. Então, gente, essa história do doutorado começou por uma demanda de vocês, né? Demanda de professores e coordenadores do Encontro Regional de Polos de Juiz de Fora em julho de 2019 e na sexta Escola Brasileira de Ensino de Física, lá em Cariacinta, também, em 2019. Então, os professores se reuniram e construíram, alguns professores se reuniram, coordenadores, e construíram uma primeira proposta para um doutorado profissional em ensino de física. Não era um doutorado nacional. Esse grupo de professores da região Sudeste, muitos de vocês estão aqui, acho que todos estão aqui, o Giuseppe, o Wagner, cadê o Wagner? Não está? O Paulo está aqui, o Paulo Menezes, o Bernardo Tavares, o Jardel, eu vi o Jardel aqui, não sei se está aí, e a Renata. Então, esses professores das universidades do Espírito Santo, Volta Redonda, Federal Fluminense, Juiz de Fora, Federal do Rio de Janeiro, Alfenas, Espírito Santo, Cariacinta e Federal Fluminense, trabalharam muito na construção de uma proposta de doutorado profissional. Mas, o que nós descobrimos? Nós fomos procurados por outros professores do Nordeste e do Norte que também estavam construindo uma proposta de doutorado profissional. Muito bem. Diante desse contexto, a proposta que estava mais avançada era a proposta do Grupo de Sudeste e o professor Giuseppe e os companheiros, os colegas, pediram para que a gente intermediasse uma apresentação dessa proposta ao Conselho da SBF e à Comissão de Área Astronomia Física. Então, a CPG intermediou essa conversa e, respectivamente, nos dias 4 e 10 de dezembro, a proposta inicial foi apresentada para o Conselho e para a Comissão de Área. A recomendação de ambos foi que nós discutíssemos o projeto com a CPG do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Muito bem. Apresentando a CPG, nós chegamos a um entendimento de que era importante, então, elaborar uma PCN, uma proposta para um doutorado nacional. Então, dessa proposta inicial, nós partimos dessa proposta inicial e, então, iniciamos um processo de elaboração de uma proposta de doutorado nacional e, para isso, nós constituímos uma subcomissão com membros da CPG, com colegas que estavam propondo esse doutorado no Sudeste e convidamos também colegas do Nordeste e do Norte que tinham essa mesma intencionalidade. Então, a comissão foi constituída por mim, coordenadora que estou, do mestrado. A professora Silvana Pérez, como, além de ser coordenadora de junta, ela estava, então, à frente de um grupo do Norte, já construindo a proposta dela. O Nordeste veio sendo representado pelo professor Francisco Nobre e os nossos colegas do Sudeste que apresentaram a proposta inicial, lógico que eles não podiam deixar de compor, pelo menos, paritamente o grupo. E a professora Carmen Trado como membro da CPG. Então, esse grupo trabalhou muito, gente. Olha, nós trabalhamos um ano e meio, um ano e oito meses discutindo essa proposta. toda quarta-feira. À tarde, nós nos reuníamos e fomos trabalhando na proposta de maneira tal que nós tínhamos uma versão finalizada pela comissão. Em dezembro de 2021, em janeiro, nós apresentamos esse projeto na reunião da CPG, foi aprovado e encaminhado para o Conselho do Mestrado Nacional. Menos de um mês depois, essa proposta foi aprovada pelo Conselho do Mestrado Nacional e foi encaminhado para o Conselho da SBR. Muito bem. Então, vejam vocês. Uma proposta que nós trabalhamos quase dois anos. Chegamos aí, rapidamente, à aprovação da proposta pelo Conselho do Mestrado Nacional Profissional e Ensino de Física. Claro que eu não poderia deixar de dizer que com a ajuda de vocês, porque o Conselho tinha uma pauta já muito extensa e vocês nos apoiaram no sentido de solicitar à Sociedade Brasileira de Física a apreciação desse projeto naquele momento. E por que era importante? Nós tínhamos até 30 de setembro, 30 anil, a PCN para a CAPES. Então, acho que isso é uma amostra do trabalho coletivo que nós fazemos, todos nós, não só a CPG. Muito bem. Então, a proposta foi submetida no dia 30 de nove de 2022, às 13 horas, 31 minutos, 51 segundos, está aqui, 52 segundos, está aqui. E o que tem na proposta? O que é importante que a gente conheça da proposta nesse momento? São 340 páginas. Então, os objetivos do nosso doutorado, promover a qualificação em nível de doutorado profissional a professores que estejam ministrando aulas de Física no Ensino Médio e ou Ciências do Ensino Fundamental e profissionais que trabalham em instituições voltadas à educação, em Ciências e Divulgação Científica, que estejam envolvidos com conteúdos de Física, a fim de melhorar os índices de aproveitamento na educação básica. Objetivos específicos são muitos. E é assim que tem que ser mesmo, porque é assim que é a demanda da CAPES. Então, a gente tem que detalhar muito quais são os objetivos específicos. Eu não vou ler todos eles, até porque essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Mas, com relação à metodologia de trabalho a ser desenvolvida na tese, então, está aqui registrado, promover a pesquisa translacional e aplicada voltada ao desenvolvimento de processos e produtos educacionais baseados em conteúdos científicos e metodologias de ensino contemporâneas, com alto potencial de efetiva a aplicação no ensino de física. Então, os trabalhos do doutorado, tem que contemplar metodologias ativas, metodologias da ILUM, metodologias... Esse termo está muito na moda, mas tem um significado interessante, metodologias disruptivas. Nós temos que, no doutorado, romper com essa cultura de metodologias comportamentais, de metodologias behavioristas que privilegiam a memorização dos conteúdos de física. Bom, transposição didática de conteúdos de física de fronteira para a educação básica, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa história de gastar uma tese inteira de doutorado para ensinar pêndulos simples. Por favor, cinemática, plano inclinado. Daqui a pouco vocês vão ver como são as disciplinas. Nem tem jeito mais. Atividades experimentais. Pessoal, nós abandonamos o experimento no ensino de física na escola básica. Aqui não tem como você trabalhar com o ensino livrismo. Claro, para fazer isso, utilização de metodologias digitais baseadas na inteligência artificial, aquisição e análise de dados e experimentos junto de ambientes virtuais e tal. Bom, vamos passar para lá. Área de concentração, física e seu ensino. Cadê o ensino de física? Já que me deu, não é? Aqui é física mesmo e seu ensino. Então, como é que nós descrevemos a área? Desenvolvimento de abordagens, estratégias e métodos inovadores para o ensino dos conteúdos de física na educação básica. Bem como a proposição permanente de utilização de conteúdos que deve emergir dos trabalhos continuados das teses de física a serem abordados na educação básica. Linhas de pesquisa são, sim, materiais e tecnologias digitais para o ensino de física. Física no ensino fundamental 2, ensino médio. Física no ensino fundamental 1, que são os anos iniciais, tem muito pouco trabalho produzido aqui. Tópicos de física de fronteira para o ensino de física. Materiais inclusivos para o ensino de física. Nosso público-alvo já está até descrito no objetivo. Então, são nossos colegas, professores profissionais de educação básica, egressos do nosso mestrado e de outros programas de pós-graduação, tanto profissionais quanto acadêmicos, das áreas de física e ciências africas. O perfil do egresso é bem ousado. Minha gente, quando nós escrevemos esse APCN, nós escrevemos um APCN para acontecer. Nós não escrevemos um APCN só para atender ao perfil de professores que a gente idealiza, mas não é possível. Então, a gente está tentando trabalhar aqui dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é factível. Então, qual é esse perfil? Um profissional capaz de propor e executar práticas avançadas, inovadoras e transformadoras dos processos educativos em sala de aula e outros espaços de formação. Realizar a transposição de conteúdos de física de fronteira para a educação básica. nesses polos iniciais que nós selecionamos, nós vamos ter que colar isso na testa. Nós não podemos perder isso aqui de vista. Não é um documento que foi construído para ficar guardado na sala de coordenamento. Não. Nós temos que trabalhar nessa perspectiva para alcançar esses objetivos. a pesquisa translacional capaz de desenvolver a pesquisa translacional e aplicada. O que significa isso, gente? Significa domínio de conteúdos de ensino e domínio de conteúdos de física, de fronteira. Porque, senão, a gente não faz, não está fazendo pesquisa translacional. Estruturar, planejar e desenvolver produtos e projetos inovadores voltados à divulgação científica. Aí, tudo bem, entra aqui a questão da divulgação científica. E atuar como pesquisador na fronteira do conhecimento, na área de ensino de física aplicada, utilizando, propondo e avaliando práticas contemporâneas de ensino de física no trabalho de sala de aula. Pessoal, quando nós formamos um doutor, quando nós terminamos o doutorado, qual é o objetivo principal? É que nós sejamos profissionais autônomos no campo da pesquisa que escolhemos. A mesma coisa aqui. Nós queremos formar profissionais autônomos, capazes de propor e avaliar práticas contemporâneas, compreender e discutir políticas públicas. Então, é essa autonomia que nós queremos. O esquema de oferta, periodicidade de seleção anual, mínimo de créditos, 16 obrigatórios e 12 eletivos. Isso aqui dá para estar muito. Mas, como é um doutorado totalmente novo, a gente tem que manter uma margem de segurança nas disciplinas básicas. E vagas iniciais definidas de acordo com a base de vagas demandadas pelos polos participantes. Bom, terminamos a... Agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás para dizer o seguinte para vocês. Quando nós terminamos a primeira versão da proposta, com aquela comissão formada por mim, Giuseppe e tal, nós tínhamos uma dificuldade, tivemos uma dificuldade muito grande de compreensão ou de construção das disciplinas que deveriam compor o elenco de disciplinas do mestrado. Então, o que foi feito? Encerrou o trabalho da comissão, nós submetemos ao conselho, e, no conselho, nós entendemos que as disciplinas, principalmente de tópicos de física avançada, estavam muito parecidas ou quase idênticas às disciplinas ofertadas em programas de pós-graduação em física. Bom, o que fazer, então? Então, vamos recompor, compor uma nova comissão só para trabalhar as disciplinas, para discutir o inventário das disciplinas e a proposta de disciplinas. E, assim, foi. Então, passamos novamente às reuniões online e convidamos essas pessoas que estão elencadas aqui. Professora Adalberto Fásio, professor Bernardo Tavares, professor Giuseppe, professora Marisa Cavalcante, essa que vos fala, professor José Lael, que ninguém conhece, mas, um dia, a gente vai ter oportunidade de conhecer. o professor Marco Antônio Moreira, que também ninguém conhece. E convidamos o professor Nelson. Cadê ele? Já foi. E o professor Peter Schultz. O professor Nelson foi convidado, mas ele não pôde compor conosco. Por quê? Porque ele está envolvido com a iluminação. E o professor Peter Schultz é o professor que coordena o curso de ciências da Unicamp. E é uma pessoa que tem uma visão muito adequada e apropriada de como se faz interdisciplinaridade em física. Então, ele foi convidado. Ele não participava das reuniões, mas a gente mandava os documentos para ele e ele nos ajudou bastante. Isso aqui é um dia em que nós já estávamos no ápice do cansaço, não é, Bernardo? E resolvemos fazer essa foto à cara. Bom, ficou assim a grade de disciplinas. Essas são as obrigatórias. Como eu disse para vocês, são imprescindíveis para a gente fazer pesquisa e ensino de física em nível de doutorado. Então, fundamentos metodológicos para pesquisa e ensino de física, porque nós não sabemos ainda fazer. Esse é um dos pontos mais frágeis das nossas dissertações. Fundamentos teóricos de ensino-aprendizagem. Essa disciplina é obrigatória, mas para quem fez o mestrado, ela já está eliminada, é obrigatória para aqueles que não fizeram o nosso mestrado. Recursos tecnológicos e ensino de física, fundamentos epistemológicos para o ensino de física. Não sei se vocês se lembram da minha fala ontem em que nós discutimos um pouquinho, ou apresentamos, discutimos o conceito do físico-professor. A epistemologia é fundamental, gente. Essa compreensão de como o conhecimento científico é construído e qual é o âmbito de validade da ciência e dos modelos científicos, nós temos que dominar, nós temos que saber. Tem vários epistemólogos, nós vamos gostar de uns mais do que de outros, mas é fundamental. Eletivas do grupo A são essas aqui. Eletivas do grupo B e as eletivas do grupo C. Elas foram agrupadas dessa forma, eu não vou nem descrever os objetivos desse agrupamento, porque não vai dar tempo. Mas é importante ver aqui que nas eletivas do grupo A, a gente tem metodologias aplicadas ao ensino de física, física e interfaces com as ciências naturais, neurociência educacional e uma eletiva do grupo A ser aprovada pela CQG. B, seminários de física contemporânea, astrofísica e cosmologia, física de partículas, relatividade especial e geral. E C, eletromagnetismo avançado com interfaces, quântica avançada com interfaces, teoria de sistemas completos e machine learning. Pessoal, nós estamos propondo um doutorado na área de física e astronomia. Então, essa proposta nos pareceu a mais adequada para que a gente inicie um doutorado que vai ser avaliado na área de física e astronomia. Então, nós temos aqui uma amostra, por exemplo. Eu peguei só três disciplinas para mostrar para vocês como nós desenvolvemos o inventário, alguns objetivos. Fundamentos metodológicos para pesquisa e ensino de física em mente é essa. Métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa em educação aplicados à pesquisa e ensino de ciências. Pesquisa aplicada ou translacional no ensino de física e triangulação metodológica. O que é triangulação metodológica? A gente vai descobrir quando começarmos a trabalhar no doutorado, mas é fundamental que se faça. Física com interface e interface com ciências naturais. Então, olha a emenda que a gente tem. Bom, radiação, a primeira parte da emenda, vocês vão ver que tem muito a ver com o clima. e a segunda parte da emenda tem muito a ver com aspectos fisiológicos. Então, olha lá, radiação solar, fluxo de matéria e energia, reações químicas fora do equilíbrio. O Nelson está trabalhando isso na emenda. Quando eles estudam aquela pelagem dos animais ali, eles estão estudando ou trabalhando com reações químicas fora do equilíbrio. reação pelos ovos a botinhas, teorema de Turing e por aí vai. Dinâmica de ecossistemas, ciclos biogeofísicos e biogeoquímicos, interação solo-vegetação-atmosfera, propriedades fundamentais da água física da atmosfera. Cadê o meu colega meteorologista? Estava aqui, acho que já foi embora. Fenômenos elétricos nas células, potencial de ação de uma célula nervosa, e ciclos biogeoquímicos e bio... Isso aqui já tinha que falar, repetindo. Eletromagnetismo avançado, agora vocês vão gostar. Gente, foi muita discussão nessa mecânica quântica, nesse eletromagnetismo. E, claro, o professor Elael foi fundamental na construção do perfil dessa disciplina que eu trago agora para vocês. Então, qual foi o cenário, o pensamento indutor da criação dessa disciplina, da concepção dessa disciplina? Partindo dos conteúdos já trabalhados nos cursos de eletromagnetismo, da graduação e do mestrado, o objetivo do curso é apresentar e introduzir os doutorandos a diversas questões contemporâneas... que se diluem em diferentes áreas da física. Isso permitirá contextualizar a teoria eletromagnética em diferentes cenários, possibilitando os estudantes a terem contato com várias questões da atualidade. Então, não é pegar o Jackson e dizer assim, ah, mas os nossos doutorandos não sabem eletromagnetismo? Então, vamos ensinar eletromagnetismo para eles. Não é essa a proposta. Se eles não aprenderam as equações de Maxwell na graduação e no mestrado, não é aqui que nós vamos ensinar. Então, como suprir essa falha? Nós vamos fazer cursos, pequenos cursos, essa é a primeira proposta, mas estamos abertos a outros, pequenos cursos de tópicos de eletromagnetismo fundamentais em vídeos. Vocês vão nos ajudar a construir esses cursos e vamos disponibilizar na nossa plataforma. Então, o aluno, ele vai trabalhar um tópico de eletromagnetismo, mas ele não tem um conhecimento prévio que é importante, ele vai buscar esse conhecimento prévio. Vocês vão ver agora, olha, o resultado esperado. O esforço do curso é fazer com que o doutorando perceba a teoria eletromagnética como um campo em constante renovação, presente em diferentes áreas da física e, ao mesmo tempo, mobilizá-los para a leitura de papers recentes. Olhem dentro. É eletromagnetismo com fóton massivo. Fenômeno da supercondutividade. Aí a gente já traz as interfaces. Origem microscópica da interação eletromagnética. Eletromagnetismo com monopólos magnéticos e interfaces. o elétron, o mu, medidas eletromagnéticas de precisão. E aí? Então, vocês estão vendo, olha, as interfaces desse último item aqui, interfaces com física de partículas. Dos monopólos, interfaces com gelos de skin condensados de Bose em Einstein. Gente, é uma judiação. Nós temos 80% dos nossos professores pesquisadores de áreas teóricas e experimentais da física, produzindo pesquisas de ponta e vocês vão dar aula no doutorado, resgatando aquele eletromagnetismo que já foi visto lá na graduação e no mestrado. Então, isso aqui também é um indutor para que a gente possa nos apropriarmos das nossas pesquisas e falarmos sobre elas com os nossos doutorandos, propondo teses, estudos e produtos educacionais que façam essa transposição. Ah, tá. Beleza. Eletromagnetismo em baixas dimensionalidades, olha lá, fenômenos eletromagnéticos, planares e a física do grafeno. Gente, o que a gente tem de pesquisadores que trabalham com grafeno no doutorado, no mestrado? Efeitos não lineares na eletrodinâmica em meios materiais e no vácuo, extensão do eletromagnetismo com inclusão do áxio em foto escuro e por aí vai. Cristais temporais e vamos lá. E bibliografia, professora? Então, nós fizemos uma coisa aqui ousada também. Nessa disciplina, nós não citamos livros. Nós colocamos assim, livros de apoio para revisão e aprendizado de tópicos eventualmente estudados anteriormente, mas, sobretudo, artigos recentes de pesquisa e revisão que devem constituir a literatura do curso. Por que nós fizemos essa ousadia? Porque, nos outros, nós listamos aquele montão de livros que a CAPES demanda. aí nós decidimos na hora de mandar. Não, vamos mandar assim. Por quê? Porque a proposta vai ser aprovada e eles vão pedir para a gente introduzir a bibliografia, na pior das hipóteses. Mas, se for aprovada dessa forma, olha o passo que a gente está dando. Então, assim, a gente vai procurando brechas para mostrar para o sistema que existem outras perspectivas, que nós estamos pensando para além daquilo que o sistema de pós-graduação tem nos obrigado a mãe CAPES, dentro das quatro linhas da CAPES. Bom, as aulas. Isso aqui também, gente, não é algo que a gente tenha tanta segurança, sim, mas, a princípio, como são professores em serviço, as aulas estão previstas para ocorrer em dois dias da semana, sendo algumas delas de forma compartilhadas por meio de plataformas digitais. Bom, a estruturação do trabalho compartilhado entre os polos, isso também está lá na OPCN, regimento e grade de disciplinas comuns aos polos, como é no mestrado, possibilidade de mobilidade de alunos, nós pregimos isso, disciplinas e atividades poderão ser realizadas de modo cooperativo por meio de aniversos virtuais, claro, que não é um curso à distância, então, nós vamos aproveitar aquele percentual que a legislação permite para que a gente faça essas aulas remotas, e essa proposta prevê a possibilidade de credenciamento de outros polos no futuro, então, a gente fez questão de amarrar isso. Trabalhos obrigatórios, escrever e defender uma tese, participar de um encontro anual itinerante entre docentes e alunos das instituições associadas, ser aprovado no exame de qualificação, está previsto para acontecer nesse período, entre 24 e 30 minutos, desenvolver, testar e validar o produto educacional, publicar um artigo científico, ou registrar um software, ou depositar uma patente, ou publicar um material didático com destaque para relevância, inovação, aplicabilidade deste trabalho para o segmento educacional. Todas essas produções devem estar relacionadas com o produto educacional. e aí os critérios gerais para a inclusão de polos. Capacidade de oferta regular de vagas, sustentabilidade do curso ao longo do tempo, maturidade do corpo docente para orientação nos projetos de pesquisa do programa nesse nível de formação e qualidade da produção técnica do mestrado. Gente, aqui nós temos uma preocupação. Quando a gente fala em maturidade do corpo docente, nós temos que entender que nós já estamos orientando no mestrado. essa maturidade do corpo docente é de orientar uma tese em física e seu ensino. Então, nós temos o rigor da pesquisa e ensino. Os protocolos da pesquisa aplicada e translacional. Então, maturidade é isso. Não é só ter domínio dos conteúdos de física. Eu acho que aí nós vamos ter que ser muito parceiros. Porque os polos e colegas que têm essa dificuldade, nós precisamos acolher, ajudar a entender se foi necessário fazer minicursos de metodologia para que a gente possa levar esse projeto adiante. Essa proposta foi apresentada a vocês em 27 de junho de 2022. Nós demandamos uma manifestação de intencionalidade de participação da proposta. Tivemos 30 respostas. e aí a nova proposta foi de novo para o conselho da SBF e nessa discussão nós tivemos que reduzir para seis polos. Então, no final das contas, eu achei até que foi bom. Porque nós vamos começar um polo por região, vamos cuidar dessa criança que está nascendo e vocês viram que no APCN nós estamos prevendo a expansão. E essa expansão não precisa mais passar pelo conselho da ESCN. Ela vai ficar no âmbito da CPG e do Conselho do Mestrado Nacional. Bom, então, olha aí. Nós temos esse mapa que eu vou pular e eu vou terminar essa conversa nossa lembrando do nosso conceito de físico-professor. Eu sei que eu posso estar sendo chata e repetitiva, mas a gente precisa entender muito bem esse conceito. Esse é o primeiro físico-professor manifesto na história do ensino de física no Brasil. Esse cara é um bom físico. Ele foi para a Cornell, fez o doutorado em educação, em ciências, com o Novo Akegal, e o Novo Akegal foram os diretores de tese dele. Ele volta para o Brasil, recebeu uma proposta para ficar nos Estados Unidos, trabalhar no Banco Mundial, voltou para o Brasil para fazer o ensino de física. então o professor Moreira tem uma formação robusta em física, mas fez uma opção para ser um físico-professor. Só que eu acho que até bem pouco tempo ele não entendia que era físico-professor, agora a gente sabe que é um físico-professor. E aí eu trago essa fala dele, que eu não sei se eu vou conseguir ler, mas ele diz assim, começamos pelos conteúdos. Nossa proposta foi altamente criticada pela comunidade de ensino de física por ser conteudista. De fato, ela é conteudista, mas não é do tipo de conteúdo pelo conteúdo. Conteúdos são importantes, competências sem conteúdos não existem, mas são importantes do ponto de vista conceitual, fenomenológico e da transferência didática para a sala de aula do século XXI. O importante é que os professores, alunos, aprendam esses conteúdos de maneira significativa e sejam capazes de abordá-los com seus alunos no ensino médio. Não vou voltar a falar nisso. Obrigada. Bom, gente, vocês sabem, e aí antes de passar a palavra para o Giuseppe de novo, vocês sabem que o professor Moreira está passando por um problema de saúde, por isso ele não está aqui conosco hoje, o professor Nelson colocou isso na abertura, mas eu queria dizer para vocês que ele está indo muito bem. E uma das razões pelas quais ele está indo muito bem, eu tenho certeza e posso dizer isso com propriedade, porque nós, eu, Glauco, nós somos filhos acadêmicos do professor Moreira e a gente conhece bem a pessoa dele. Ele está lutando muito porque ele acredita muito, ainda temos muito para fazer no doutorado nacional profissional e ensino de física. Eu tenho certeza que no evento de julho ele vai estar aqui conosco e para nós vai ser uma honra continuar esse trabalho que era uma utopia do professor Moreira. e olha onde nós chegamos. Então, eu peço a vocês que sempre as melhores intenções, vibrações, orações, o que vocês acreditarem, tudo, para que ele se recupere rapidamente das três pontes de safena e possa voltar ao nosso convite. Agora sim, obrigada de novo. Bom, mais cedo vimos o mundo ideal se tornando realidade com a escola do Nelson, do Nelson não, do CNPEN, mas coordenada pelo Nelson. E agora estamos vendo também um projeto que, de certa maneira, era utópico em algum momento, mas também caminhando para, quem sabe, se tornar realidade. Vamos aguardar a resposta da CAPES. Esperamos que sim. Bom, só para a gente ter uma ideia também, para não atropelar o tempo e ficar aquela coisa de ter que cortar as perguntas, só para eu ter uma ideia de quantidade de pessoas que querem fazer perguntas. Um, dois, três, quatro. Bom, temos o quê? 20 minutos? Marcelo. Então, cinco minutos para cada pergunta e a respectiva resposta. professora. Primeiro, parabéns pela proposta. Foi um passo muito grande que foi dado. Então, parabéns para toda a equipe. Mas eu tenho duas perguntas para você, que é uma só, na verdade, Iramaya. quando você coloca o público ali, eu já até te fiz essa pergunta em privado, em particular, mas eu gostaria de mais informações. Quando você coloca o público, que é o objetivo, estão os nossos egressos do mestrado nacional profissional. Mas também pode ser colocado outros candidatos. só que aí esses outros, essas, olha, ingressos do programa e de outros programas de pós. Quem são esses outros programas de pós? Das áreas de físicas e ciências afins. Porque a gente sabe muito bem que nessas áreas de ciências afins, eles não vão ter a mesma formação que a gente dá no nosso mestrado. Então, como vai ser sanado isso, as aulas vão estar lá na plataforma, será que isso vai ser o suficiente para essas pessoas que não têm essa formação? Bom, Fátima, boa pergunta. Esses nossos, esse nosso público-alvo, claro que nós não vamos ter nenhum problema com os professores egressos de mestrados profissionais em física, matemática, ciência, essas áreas afins das ciências básicas. Mas nós temos professores que fizeram mestrado, estão em sala de aula e são lá da educação, da pedagogia, enfim. Esses professores, se passarem no processo seletivo, condição sine qua non, tem que estar em sala de aula. Se passarem no processo seletivo, eles vão ter, vai ter prova, processo seletivo nacional, como a gente faz no nosso mestrado. agora, se caso passem no processo seletivo, eles vão ter dificuldade, a gente sabe que terão. Então, nesse primeiro momento, temos já um projeto de aulas, essas aulas de vídeos, os vídeos de tópicos fundamentais, que são imprescindíveis para cada um daqueles grandes temas da física. e temos também uma previsão de lançamento de material didático. Então, assim como nós fizemos a série, até eu queria que o Hipólito estivesse aqui hoje, porque ele tem um projeto até de livro de eletromagnetismo. Então, seria nessa linha. nós vamos financiar, está previsto também, o financiamento de novas séries de livros para o doutorado, para a pós-graduação em física no âmbito profissional. Então, é um cuidado. essa é a resposta que eu sei te dar agora. Agora, eu acredito muito que, à medida que a coisa vai andando, nós tenhamos outras ideias de como dar conta disso. É lógico, porque eu acho que o que não pode ser é considerar como limitante o fato desses professores não terem uma boa formação, senão a gente não vai adiante. Não é? Bom dia, a minha pergunta do dia. Eu fui professor do Menepef, e, quando você fala ser conteudista, conteudista, ou do Menepef, desculpe, do Profimati, conteudista era o Profimati mesmo, que era exercício, exercício de fazer. Agora, quando você coloca que o professor tem que estar em sala de aula, uma das coisas boas que eu vi no Profimati era que era obrigatória uma redução de carga horária. O ideal, para nós, seria que o professor fosse, do doutorado, fosse afastado aos quatro anos, o que não é possível. Então, eu gostaria de sugerir que esse professor tivesse o compromisso com a instituição de uma redução de carga horária ou, em quatro anos, ele ficasse em tempo integral dois anos e dois anos em sala de aula. Porque a experiência que eu tenho do, aí eu vou falar no Baianês, do Menepef, a gente fala assim, do Menepef, é que muito problema tem justamente com o cargo horário. Eu, por exemplo, dou aula de eletromagnetismo, eu não consegui terminar, vou terminar em fevereiro, porque final de ano tem aquele negócio de cana de escola, final, encerrar e tal, e não consegui. Então, eu acho uma condição fundamental uma redução de carga horária ou, no mínimo, dois anos de integração de dedicação ao doutorado. E outra coisa também, só, quando você coloca publicação, faltou colocar que tipo de revista, porque a gente vê muito tipo, revista endógena, 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 uma publicação qualquer também para referendar o doutorado. Obrigado. Tem muitas variáveis na equação que você está me apresentando, mas vamos lá, vamos tentar destrinchar algumas delas, porque também não tenho resposta para tudo. Bom, o Prof. Mat é um programa, e eu posso dizer isso com tranquilidade, o Prof. Mat é um programa para conteúdo de matemática, para ensinar conteúdo de matemática. E, até onde eu sei, eles não tratam, não têm abordagem específica em cima. Bom, agora vamos falar do que é mais importante para nós. Aliás, o Prof. Mat já a nota dele caiu para quatro agora. Não sei se estão sabendo. Bom, outra coisa, agora vamos falar do que é realmente importante para nós. Nós temos que fazer, e estamos propondo, o Giuseppe está aí compondo também uma equipe para a articulação junto às secretarias de educação. Isso não é trivial, gente. Educação nesse país é gasto, não é investimento. Enquanto a gente tem essa concepção política da educação, então é trabalho de formiguinha mesmo junto às secretarias de educação. Não adianta nós falarmos aqui que esse é o mundo ideal. Como é que esses professores vão fazer um doutorado trabalhando esses quatro homens? Então, tem que haver uma negociação de carga horária para esses professores. Já deveria estar havendo promestrado. Em alguns estados a gente tem uma boa compreensão disso, em outros a gente não tem nenhuma compreensão. Ao contrário, a gente tem secretarias de educação criando dificuldade para que esses nossos mestrandos concluam o curso conosco. Então, a gente tem plena consciência disso e é trabalho. Aqui tem que ser feito, e é trabalho político, por mais que a gente diga que não devemos fazer, nós precisamos fazer política. E a outra coisa que você falou mesmo com relação a publicações. Bom, isso aí, gente, é um autogerenciamento. Claro que a avaliação da CAPES vai privilegiar publicações de quales altos índices no extrato. Entendeu? Então, isso não cabia na proposta, a gente achou que não cabia na proposta, mas é uma dinâmica autorregulatória. Hoje em dia, nós temos muitas revistas predatórias. E eu acho que nós temos, enquanto orientadores, enquanto pesquisadores, muita noção acerca disso. Agora, se algum polo acha que deve fazer um regimento, desde que não fira o regimento geral do doutorado, limitando essa questão do quales da publicação, eles vão fazer. Podem ter autonomia para fazer. Mas, na proposta, nesse momento, a gente achou que não era tão importante assim. Jamé, se me permite só complementar uma coisa, essa questão seria muito fácil de implementar se a gente tivesse bolsa. Também porque teria uma possibilidade de pedir para o professor abrir mão um ano, dois anos, talvez. Mas, também não temos revisão de bolsa para todos. Mas, por outro lado, como nós estamos iniciando um projeto de doutorado e estamos em negociação com a CAPES, talvez a gente consiga, são só oito pontos. O problema é que, se ele é concursado, ele tem que pedir afastamento. Aí, como nós, nós somos professores da academia, se vamos sair para um pós-doc, para um doutorado, tem que pedir afastamento. Aí é no âmbito institucional. O mestrado não tem ingerência sobre a pós-graduação, a nossa pós-graduação, não tem ingerência sobre esses aspectos que são mais regionais. Tiveram dois que levantar a mão? Pode ser ele primeiro? Eu não lembro quem foi primeiro. Obrigado. Bom dia, professora Maia. Inicialmente, eu queria parabenizar a senhora a todos que estão à frente do mestrado profissional. Vocês têm feito um trabalho realmente excelente. Eu estou no programa desde 2014. Atualmente, eu sou coordenador do Polo 36, na UFAO. Eu assumi a coordenação agora em abril. Então, é o primeiro evento que eu estou participando aqui do mestrado. Fiquei muito feliz em conhecer vocês pessoalmente. Vocês são muito simpáticos, muito prestativos. Estava com uma dúvida na Sucupira e a professora Silvana Pérez, onde sentou comigo com muita prestatividade e resolveu. Então, parabéns para vocês todos. A minha pergunta eu ia fazer ontem, mas, como não deu tempo, foi transferida para hoje as perguntas. Então, eu vou fazer com relação à entrada no processo seletivo do mestrado. Eu não quero trazer polêmica com relação a essa questão dos candidatos de rede pública, rede privada. Eu quero só trazer uma reflexão, porque até, pelo que eu entendi lá no grupo do WhatsApp, é uma coisa que não depende só de vocês, não depende da CAPES. Mas eu queria trazer um relato do nosso polo para vocês levarem, quem sabe, sensibilizar a CAPES. Porque lá em Maceió, as nossas escolas privadas são muito similares às escolas públicas, às condições de trabalho, às condições de salário. A gente tem uma ou duas escolas que são elite, mas a grande maioria são similares. Então, não entendo esse critério de penalizar o professor que é da escola privada. A gente teve um caso lá de um dos candidatos que a banca comentou do memorial, que parece oriundo de um assentamento, um cara super esforçado, tirou uma super nota muito boa, mas estava na escola privada. Porque, depois que preencheu lá o quadro da escola pública, você só tem a escola privada. E ele foi penalizado porque não entrou por causa desse critério. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que refletir. Acho que a gente está penalizando cidades que não têm... Tem escolas que são similares às escolas públicas, à estrutura privada, e ele, porque está lá, está penalizado, não pode ascender, não pode tentar um mestrado e, depois, futuramente, um doutorado. Então, é uma reflexão que eu queria trazer aqui para todos. Super importante sua reflexão. Bom, vou pontuar duas ou três questões em relação ao que você está colocando. Bom, você tem razão, não é? A entidade CAPS, ela determina que o investimento dos recursos públicos deve ser feito só para qualificação de professores da escola pública. Bom, o que a gente consegue fazer em relação... E bolsas também, tem critérios muito restritos para a bolsa. É importante dizer que a gente está trabalhando há, deixa eu ver, quatro anos, mais dois, há uns seis anos que a gente, desde que essa história começou, desde que eles trouxeram esses critérios, nós estamos insistindo com a CAPS da revisão desses critérios de atribuição de bolsa sem sucesso. vamos ver agora nessa transição de governo, mais uma vez a questão política importante, se a gente consegue sensibilizá-los nesse sentido. Para você ter uma ideia, há uns cinco anos atrás, nós fizemos uma viagem com o professor, com o Lira, que é o coordenador de cursos do Proeb, para Roraima. E chegamos até a Guiana, para ser... Guiana é inglesa, Fátima. conheciam Texas a um velho oeste. Mas, enfim, para quê? Qual foi a finalidade dessa viagem? Foi conversar com os nossos alunos, com os nossos professores, para apresentar essa realidade para eles, para eles entenderem que tem estados, tem mais de dez anos em que não tem concurso público. Certo? Então, como é que esses critérios são tão rígidos no sentido de que só podem se candidatar à bolsa? Isso está sendo gravado, não é? Tudo bem, gente, não tem problema, é gravamento. Como é que pode, não é, gente? Estados que têm mais de dez anos que não têm concurso público, nós restringirmos bolsas para professores que são concursados na escola pública e já passaram pelo estágio probatório. Não tem candidato lá com bolsa, qualificado para bolsa. Então, assim, essas coisas, eu acho que o mestrado tem trabalhado muito nesse sentido, mas é muito importante que, nesse momento sensível de mudança, vocês se manifestem. Por quê? Até estava falando agora há pouco numa reunião com os polos acompanhados pelo professor Cláudio. Por quê? Porque, tendo uma manifestação de vocês, não somos só nós da coordenação. Então, assim, nós podíamos, vocês podíamos propor um documento pedindo uma reflexão sobre essa distribuição de bolsas dadas as condições em que o país atravessou nesses últimos anos, até desde o início do mestrado nacional, comparando por que no começo todos tinham bolsa e hoje não têm. Então, assim, se isso vem da nossa comunidade de físicos do ensino, de físicos professores, eu acho que é um respaldo bem interessante. Então, a minha sugestão aqui é que vocês façam isso e eu me comprometo, acho que a CPG também, a levar isso para as instâncias como a CAPES e, enfim, Sociedade Brasileira de Física. Eu peço que vocês façam isso. Está bom? Viramai, acho que cada coordenador de polo de repente pode marcar uma audiência com o seu respectivo secretário de educação, não é? Isso é um pouco ousado, mas a gente tem que fazer esse tipo de de provocação. Nós fizemos isso lá na inspecção. Deu um pouquinho de resultado? Não muito, mas pelo menos nós tivemos uma cara de pau de ir lá falar com eles. Acho que vale, se algum Estado conseguir, já é um avanço. Isso, é isso mesmo, por isso que você está na comissão, da provocação da secretaria de educação. Professora, primeiramente, parabéns pela apresentação, parabéns a todos que estão envolvidos no projeto e doutorado. Mas aí eu tenho uma consideração a fazer que, pelo menos, eu não vi nas disciplinas, se a professora puder colocar na lista das disciplinas, lá nas disciplinas do eixo do B, se eu não estou enganado, existe falta de física da matéria condensada ou alguma coisa relacionada também à fotônica, que é uma área muito interdisciplinar, que perpassa ali por química, biologia, também a apresentação. Eu não sei se, como a disciplina de eletromagnetismo, isso pode estar de alguma forma incluída em mecânica quântica. E quântica. E aí também entra uma preocupação minha, e aí eu aponto, não estou apontando para a coordenação, está apontando para mim. Como isso vem também, como vai ser, como é pensada a coordenação para tentar uma estratégia também para um suporte para os professores nessas disciplinas, como, por exemplo, a que a senhora apresentou de eletromagnetismo. A professora falou também a necessidade dos fundamentos metodológicos por conta das nossas dissertações, que às vezes vinham com alguns problemas. Essas dissertações passaram também por nós, professores orientadores. Então, isso mostra também que, em alguma forma, em algum aspecto, em algum peso, em algum grau, nós temos essa deficiência também. Então, a professora falou de, talvez, cursos, algo para os alunos que carregam essa deficiência, mas, e para os professores, tanto essa questão metodológica ou, nossa, eu fiquei imaginando quando a professora mostrou a disciplina de eletromagnetismo, eu fiquei imaginando o perfil do professor que vai ministrar essa disciplina. É muito, assim, é muito abrangente, são muitas áreas de pesquisa de fronteira, quem trabalha, só se tem o exemplo do grafeno, mas tem lá cosmologia, tem gravitação, não tem... Então, assim, como isso seria também trabalhado com os professores, esse suporte, um direcionamento de como isso seria feito? Bom, como é o seu nome mesmo? Salomão. Salomão. O S. O S. Esses momentos são momentos de grandes reflexões mesmo. E aí eu vou cutucar vocês, no seguinte sentido, nós temos muita dificuldade em selecionar os conteúdos fundamentais. Então, quando a emenda de uma disciplina é proposta, principalmente nos cursos de pós-graduação, é fundamental que a gente faça uma seleção de tópicos, os tópicos que realmente são relevantes. Nós elencamos aqui na proposta todos os tópicos que, naquele momento, nós achamos que eram importantes no eletromagnetismo com suas interfaces na física e, claro, com aplicações que vão emergir também relacionadas à biologia clínica. Então, assim, gente, nós temos essa cultura cruel de achar que nós temos que cumprir o inventário tal e qual com todo o seu rigor, formalismo, matemático e por aí vai. Então, nós vamos ter que aprender a vencer isso. Por quê? O objetivo do trabalho de pesquisa do nosso orientando é bem diretivo. Então, nós temos que dar suporte para ele para que ele consiga fazer esse produto educacional com uma fundamentação teórica robusta naquilo que ele decidiu, dentro da temática que ele decidiu trabalhar. Então, não faz o menor sentido nós trabalharmos com toda a profundidade todos esses tópicos. Ah, tá, mas quem vai fiscalizar? Uai, para que fiscalizar? como assim? Porque, assim, eu pego lá eletromagnetismo, eu tenho que cumprir o Jackson. E a gente fala, ah, mas eu não consigo dar todo o conteúdo. Quem falou que eu tenho que dar todo o conteúdo? Cara, eu estudei a vida inteira, será que eu não consigo entender ou fazer uma prospecção dentro daquele elenco de conteúdos? Quais são os conteúdos que precisam ser, de fato, trabalhados e que são fundamentais? Parece que nós nos sentimos inseguros frente a essas decisões. Mas, não, nós precisamos construir essa segurança. Eu digo nós porque eu me incluo nisso. Eu pego lá o Kalen, vou dar termodinâmica. Você tem que dar tudo que está no Kalen, por favor. Então, a gente tem que trabalhar, os meus alunos precisam do quê agora? Termodinâmica de sistemas não lineares. Então, o que eu tenho que tirar para trabalhar? Qual é o conteúdo fundamental para isso? Então, minha gente, esse doutorado que vem agora e o mestrado ao qual nós pertencemos nos traz essa possibilidade de reflexão docente. Nós não temos que ter mais insegurança para decidirmos aquilo que é fundamental e aquilo que não é fundamental dentro de um inventário proposto. E nós não temos o pedagogo, com todo o respeito, da Secretaria de Educação, que vai checar lá se você deu todos os tópicos. e você pode até dar, o que adianta dar os tópicos? Eu estou ali dando o meu show de que eu sei quântica, saio da aula super satisfeito, mas o meu aluno, e sinto um prazer em reprovar o aluno. Eu tenho um colega, já vou terminar isso, porque eu sei que já está no adiantado a hora. Eu tenho um colega lá no Instituto de Física que fez doutorado na USP, um cara de muito gente boa. E o prazer dele é chegar... Quando eu era diretor, ele chegava lá na mesa e falava assim para ele, ficava bravo quando eu atribuía disciplinas aquém da capacidade de um. ele dizia assim para mim, eu fiz uma tese na USP que ninguém além de mim, do meu orientador, são capazes de entender. E você quer que eu dê Física Experimental 3? Então, pensa, gente. Pensa. Quantos desses nós temos, quantos modelos desses nós temos nas universidades brasileiras, nas nossas faculdades e instituições? Aí você vai falar o quê? Para o cara, não, tudo bem, tudo bem. Não precisa dar Física 3. Porque não adianta. Essas pessoas têm uma percepção, uma auto-percepção tão estruturada que não tem como discutir. Mas, aqui, quando nós nos propomos a ser professores de um mestrado, de um doutorado que trabalha com formação de professores da educação básica, essa autonomia, acho que a gente tem que ter, saber selecionar os conteúdos essenciais. Só tem mais duas perguntas e eles fizeram assim. Então, estou entendendo que é 10, 15 segundos. Mas, Giuseppe, está sendo generoso. Bom dia, Iramaya. Meu nome é Manuel Simões, eu sou do Polo 19, no Paraná. Quando eu me inscrevi, você ainda não tinha falado, o que eu vou falar, você já falou, mas eu queria só reforçar. No Paraná, nós estamos há 12 anos sem concurso público para professores. A questão de bolsas, no Polo 19, eu acho que eu falo aqui em nome dos paranaenses que estão à minha volta, é crítica. E, para piorar, existe hoje, por parte da Secretaria de Educação, no Paraná, o programa de privatização das escolas públicas. Se eu fizer, ou qualquer um de nós fizer, o que o colega do Espírito Santo sugeriu de ir até o secretário, que é o FEDER, vocês vão ouvir falar, já ouviram quem acompanha a Educação no Brasil a respeito deste terraplanista. Se eu for falar com ele, provavelmente ele vai arrumar um jeito de boicotar o nosso mestrado nacional. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com os bolsonaristas. Eles foram derrotados, mas ainda estão aí. E eu só queria, enfim, reforçar a questão das bolsas, que, para nós, no Paraná, é fundamental. Muito obrigado, Iramahé. Aliás, parabéns pelo evento. Obrigada. Essa coisa, eu acho, só vai funcionar em alguns estados. Talvez desse aí, por enquanto, talvez não dê jeito. Então, não fala nada, Manuel, fica bem quietinho. Fala nada, não. É engraçado. Na verdade, era o mesmo comentário que o professor ia fazer a respeito dessa questão da privatização das escolas e a respeito das bolsas. Nós tivemos recentemente, só também um comentário breve, recentemente, uma seleção com 12 candidatos, todos extremamente qualificados. 100% deles não tinham posição permanente em escola pública, 100% deles dando aulas em escolas públicas. Então, é uma situação bastante complicada que acho que o pessoal da CAPE precisa se sensibilizar. Obrigado, professora, pela lembrança do Paulo de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, da UBS. Obrigada, professor. Eu vou esperar o documento de vocês, porque vocês já viram que nós estamos indo atrás. Tinha mais um? Não, tinha um que levantou a mão aqui na frente, ou não? Então, lá atrás só. Ah, pessoal, sobre as vagas, enquanto o Giuseppe chega lá. Vocês vão receber um e-mail, não é, Paulo? Não sei se vocês já receberam. É só um esclarecimento, já estava me esquecendo. É o seguinte, olha, o que é desejável é que a gente preencha as vagas demandadas no processo seletivo. E nós vimos que alguns polos não preencheram. Então, a Comissão do Processo Seletivo Nacional, na pessoa do professor Paulo, fez uma reunião conosco, da CPG, e algumas medidas serão tomadas. Eu vou passar a palavra para o Paulo para ele explicar que vocês vão receber um e-mail hoje sobre esse tema. Gente, boa tarde. Então, é bem rapidinho. Este e-mail, ainda com relação à vagas ociosa, sei que vários polos já se manifestaram em interesse. Então, é somente para... Vai para todo mundo, é claro, mas só para não causar balbúrdia, digamos assim, no nosso grupo de WhatsApp. somente polos que têm aquela relação de candidatos aprovados, não classificados, que tiverem interesse ainda em aumentar em uma, duas, ou talvez três vagas ali, então poderão ainda solicitar, porque nós ainda temos algumas vagas ociosas. E lembrando também, que é muito recorrente dos nossos polos, que, quando vem lá o período da matrícula, e lembrando que todos os candidatos para se matricularem têm que ter o cadastro na plataforma CAPS de educação básica. Isso é condição sine qua non para que ele faça a matrícula. Não se pode matricular nenhum candidato do MNPF que não tenha o cadastro na plataforma CAPS de educação básica. Está no edital, eles têm que comprovar. E a gente sabe também que, posteriormente, a matrícula provavelmente vão surgir outras vagas. Então, por isso que a gente está fazendo essa chamada, mas vai responder quem? Aqueles polos que ainda têm. E lembrando que tem que seguir aquela regra que foi passada. Eu não posso classificar um professor da rede particular tendo professor aprovado não classificado da rede pública. Eu só posso classificar professores da rede particular a partir do momento que eu terminei. Encerrei a lista de professores da rede pública. Aí, sim, eu posso classificar aqueles docentes que são da rede particular. Tudo bem? Então, isso tem que ser bem rápido. Essa resposta eu estou pedindo que seja feita até quarta-feira da semana que vem. A solicitação. A solicitação. Até quarta-feira da próxima semana. Não. É só quem participou do processo seletivo que foi aprovado e está na condição de não classificado. classificado. Bom dia. Tudo bem, gente? Professor Rubens, da Universidade Federal do Pará, Paulo 37. Eu só queria me solidarizar com as perguntas que foram feitas, que são colocadas aqui. Gostaria de reiterar ali o colega que existem escolas públicas no Pará que pagam melhor do que as escolas particulares. Então, isso aí realmente é um caso que a gente precisa e Maranhão também que a gente precisa pensar. A outra coisa, professor, e esse é o X da minha questão, o que a coordenação geral está fazendo em relação ao próprio mestrado profissional daqui para frente? Nós vimos observando uma queda significativa nos números de inscrições. Pode ser esses tipos de restrições nos editais, pode ser, é uma das situações, mas a gente vê em todo o Brasil uma significante queda nos números de inscrição, embora ainda tenha muitos professores de física por aí. Rubens, às vezes a gente tem a impressão de que o número de inscritos está diminuindo, nós olhamos muito o aspecto regional. Eu tenho um gráfico que eu não mostrei ontem na fala junto com a Rita que mostra que a gente tem mantido o número de inscritos constante, não é, Paulo? está uma variação muito pequena no número de inscritos, em torno de 1.200, 1.200, 1.100, 1.300, então a gente não está tendo. Agora, é óbvio que a medida tem, como eu disse, a equação tem muitas variáveis. Uma delas, agora, é que no caso de vocês, por exemplo, vocês sempre estão ofertando muitas vagas, então tem uma hora que é muito provável que você tenha ali uma queda mesmo na procura porque você está atendendo uma demanda. E a outra questão é que nós temos que entender o contexto pós-pandêmico, que nós passamos aí, ainda estamos num contexto de pandemia, graças a Deus a crise, o pico da crise já se foi, mas não tem reflexo, é óbvio que isso tem reflexo, mas a média está sendo mantida. Gente, tem uma piadinha que... Gente, a Rita tem uma piada que ela fala assim que nós, os físicos, a hierarquia dos físicos, eu não sei muito bem quanto a piada, mas ela fala assim que nós nos consideramos assim, somos nós os físicos teóricos, depois Deus, depois os físicos experimentais e o resto. Eu falo para ela, não, somos nós, os físicos professores, que ensinamos os físicos teóricos, então, tira os físicos teóricos, vamos botar lá os físicos professores, Deus e o resto. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque já está... já passou até um pouco do tempo, mas vamos ficar aqui na hora do almoço, e aí acho que outras perguntas que talvez não foram respondidas poderão ser respondidas. Só um minutinho. Ah, sim, sim. Eu gostaria que... Boa, o Giuseppe já está aqui. Por favor, coloquem-se de pé a comissão... A primeira. Arthur... Que concebeu a primeira proposta do doutorado. Arthur... Arthur, Bernardo, Paulo... Jardel. Pode ser o Paulo aqui representando o Wagner também. Isso. Somos um, dois... A Renata está aí? Cadê a Renata? Renata, não. Hoje não veio. Gente, é assim, eu preciso... Isso é uma coisa muito pessoal minha também, acho que do Giuseppe também, de todos nós. Eu sempre falo, instituições são pessoas, isso aqui brotou de alguém. Sabe? As conquistas que nós temos são conquistas do nosso trabalho. Então, por favor, vamos agradecer esses meninos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Agora tem os sorteios. Oi? Os produtos educacionais. Ah, primeiro. Você não vai falar? Entendeu? Tem... Tem...